Oi gente, aqui é a Bruna e eu tenho a minha Bookshelf Tour pra vocês Entendendo o trabalho que foi gravar esse negócio Começo de ano, vamos aproveitar, vamos limpar a estante inteira Ela tá sem os fangos, sem os bonequinhos Porque eu limpei tudo pra poder gravar a Bookshelf Tour Como que eu mostrei os livros? Eu mostrei primeiro essas duas prateleiras que eu tenho aqui E depois eu mostro essa aqui todinha Sem mais delongas, é que vai a minha Bookshelf Tour Começando pela prateleira de favoritos É a primeira prateleira aqui da estante Lumberjanes, Friendship to the Max Que é o segundo volume de Lumberjanes na real Eu comprei errado, mas tudo bem História de Lina para Garotas Rebeldes, sem fábulas Sobre mulheres extraordinárias, é um livro maravilhoso Se vocês nunca viram, deem uma olhada Precisamos falar sobre o Kevin, da Lionel Shriver Nimona, da Noelle Stevenson Memórias de uma gueixa, do Arthur Golden Filha das Trevas, da Kirsten White My Lady Jane, da Cynthia Hand, Brody Ashton E Jody Maddow, um dos livros mais engraçados que eu já li Eleanor Park, da Rainbow Row, um dos livros mais cochocos que eu já li The Help, da Catherine Stockett Gloria O'Brien's History of the Future, da A.S. King É o meu livro favorito da autora É claro, It's Kind of a Funny Story, do Ned Vizini Eu Roubou, do Isaac Asimov Aqui eu tenho Memórias de uma Gueixa em inglês Memoirs of a Gueixa Lua de Larvas, da Sally Gardner How to Beat a Bouse, da Lily Singh Vinge, do Tyler Oakley D'Artarugas até lá embaixo, do John Green Aqui eu tenho a trilogia Millennium A primeira edição que eu coloquei lá, em 2011 The Girl of the Dragon Tattoo, que é os homens que namavam as mulheres The Girl Who Played with Fire, a menina que brincava com fogo E The Girl Who Kicked the Hornet's Nest Acho que é a menina que chutou o ninho de vespas, algo assim Todos do Stiglars Nessa segunda prateleira eu meio que deixei esse espaço Para próximos favoritos Aqui em cima eu tenho Almost Midnight Que é dois contos da Rainbow Row Ilustrados pela Cimine Blocker Que é uma das minhas ilustradoras favoritas Esse livro é lindo Minha coleção de livros da Jane Austen Emma Argura e Preconceito Mansfield Park Persuasão Razão e Sensibilidade E Abadia de Norvanga Aqui eu tenho três copas de It's a Call of a Funny Story em português Uma história meio que engraçada Porque sempre que vem alguém aqui em casa E eu falo que esse é meu livro favorito Eu dou logo um livro pra pessoa ler E aqui eu tenho minha coleção de quadrinhos de Avatar Não tá completa porque eu emprestei alguns Aqui eu tenho The Rift Parte 2 Parte 3 Smoke and Shadow Parte 1 Parte 2 E parte 3 A última trilogia que foi lançada Que foi North and South Parte 1 Parte 2 E parte 3 Todos esses foram em roteiro do Jinwen Yang Aqui eu tenho o primeiro quadrinho de Turf Wars É o primeiro quadrinho da lenda de Korra Esse aqui já não é do Jinwen Yang É do Michael Dante de Martino Que é o criador original de Avatar E é espaço vazio Aqui começam os livros organizados por ordem alfabética De sobrenome de autor Às vezes dá uma bagunçada Mas tudo bem A Cabeça do Santo Da Socorro Acioli The Thing Around Your Neck Da Shimamanda Em Gozi Adichie Eu acho que poderia ser cor no seu pescoço Hibisco Roxo Também da Shimamanda Little Women Ou Mulherzinhas Da Louisa May Alcott Dois livros da Becca Bertali Simon Verso da Genda Homo Sapiens E The Upside of Unrequited Dos 27 Crushes de Molly The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian Do Shaman Alexi Aqui eu tenho duas edições De A Nexplicável Lógica da Minha Vida Do Benjamin Liria Science Essa aqui é a edição especial Que veio do Turismo Literário Tem o balãozinho deles aqui do lado E essa aqui é a edição em inglês Que eu acho que acaba bem mais bonita Mas tudo bem O meu Aristóteles e Dante Tá emprestado Por isso que ele não tá aqui Nem nos favoritos Em seguida Capitães da Areia Do Jorge Amado Honey e o Sino da Divisão Do Jin Anots Sorriso da Hiena Do Gustavo Avila Six of Crows Da Libardugo The Girl Who Drank the Moon Da Kelly Barnhill O Brilho da Manhã Do Ishmael Bear Suzes Águas Vivas Da Ali Benjamin Clube dos Jardineiros de Fumaça Da Carol Ben Simon Ana Vestida de Sangue Da Kendar Blake Three Dark Crowns Também da Kendar Blake Planeta dos Macacos Do Pierre Bull Fahrenheit 451 Do Ray Bradbury Shade Me Da Jennifer Brown Também na Jennifer Brown Eu tenho Thousand Words A Lista Negra E Amor Amargo Continuando aqui do lado Fura Vermelha Do Pierce Brown A Lista do País das Maravilhas Acredite se quiser Eu tenho esse livro Seguindo meus livros Do Felipe Castilho Savana de Pedra Do Felipe Tainan Rocha E Wagner William Essa coisinha linda Chamada Filhos da Degradação Primeiro livro da Ordem Vermelha Da série Legado Folclórico Eu tenho Ouro Fogo Megabytes Prata Terra e Lua Cheia E Ferro Água e Escuridão Em seguida a leitora Mar de Tinta e Ouro Da Tracy T Codex dos Caçadores das Sombras Da Cassandra Clare E o marido dela Joshua Lewis Anjo Mecânico Da Cassandra Clare Primeiro livro da série Peças Infernais Segundo livro de Peças Infernais Príncipe Mecânico As Crônicas de Bane Da Cassandra Clare Sarah Reese Brennan E Maureen Johnson Que eu acho que é o único personagem Que presta nessa história toda Cidade dos Anjos Caídas Cidade das Almas Perdidas E Cidade do Fogo Celestial Em seguida a Ready Player One Jogador Número 1 Do Ernest Cline Between the World and Me Do Tarnese Coates A Biblioteca Invisível Da Genevieve Cogman O Rei do Inverno Do Bernard Cornwell All Fire and Stars Da Audrey Cole Hust Cole Hust Sei lá Dois livros do Michael Crichton Que agora que eu vi Que tá na hora de errada Jurassic Park Maravilhoso E O Mundo Perdido E o último dessa prateleira É Um Lugar Para Mim Da Melissa de la Cruz Começando aqui embaixo Tem Só Scult Da Sarah Dessen Turma da Mônica Jovem Uma Viagem Inesperada Da Babi Dewitt Melina Souza Karol Cristo E Pan Gonçalves Sonata em Punk Rock Da Babi Dewitt O Homem do Castelo Alto Do Philip K. Dick Androide Sonha com Ovelhas Elétricas Do Philip K. Dick também Essa edição especial De 50 anos A Verdade Sobre o Caso Harry Kilbert Do Joel Dicker Toda Luz Que Não Podemos Ver Do Anthony Doer The Narrow Road to the Deep North Do Richard Flanagan O Diário de Anne Frank Eu gosto muito dessa edição Não sei porquê As Alegrias da Maternidade Da Buti Emecheta Os Filhos de Anance do New Gaiman Coisas Frágeis 1 e 2 O Oceano do Fim do Caminho Lembra que eu falei Que às vezes dá uma bagunçada? Então, é aqui Aqui em cima tem Outlander Da Diana Gabaldon The Balden Sei lá É o primeiro livro da série Outlander Três do Gaiman Nenhum Mais ou Menos O primeiro é Good Omens Do New Gaiman com Terry Pratchett Neverwhere E American Gods Deuses Americanos Esse que é meio dele Meio não Porque ele foi o editor Dessas histórias Junto com Alcer Antônio O próximo é o meu segundo favorito Do Gaiman Que é Smoke and Mirrors E The Graveyard Book O Livro do Cemitério Em seguida Todos Nenhum Simplesmente Humano Do Jeff Garvin E sou fã agora Da Frini Georgia Coppola É muito difícil falar Sobre o nome da Frini Neuromonster Do William Gibson Lore of the Flies Do William Golding Uma História de Verão Da Pão Gonçalves Children of Eden Do Joey Graceffa Looking for Alaska Do John Green Paper Towns Do John Green A Rebelde do Deserto Da Owen Hamilton Aqui eu tenho A minha ainda pequena Coleção de livros Da Charlene Harris A Bone to Pick Que é o segundo livro Da série Aurora T. Garden Tenho três livros Da série Lily Bard Shakespeare's Trollope Shakespeare's Champion E Shakespeare's Counselor Da série Suki Stackhouse Aqui tá em ordem invertida Esse aqui não são todos Eu tenho tipo livro um Livro dois Livro três Aí tipo livro cinco Livro sete Mas enfim Eu tenho From Dead to Worse Dead to the World Club Dead Living Dead in Dallas E o primeiro Dead Until Dark Em seguida Um Estranho Numa Terra Estranha Do Robert Heinlein 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 Também do Heinlein Tropas Estelares A Farewell to Arms Do Ernest Hemingway A Darker Shade of Sweden Que é uma série de histórias De autores suecos Que é bem o estilo De Stieg Larsen A Alta Fidelidade Do Nick Hornby Que foi um presente De uma amiga maravilhosa Foras da lei barulhentos Bolhas raivosas E um título muito grande Com vários autores Incluído o Neil Gaiman E o Lemony Snicket As Mil Noites Da A.K. Johnson House Moving Castle Da Diana Wine Jones É assim que fala Aos Perdidos com Amor Da Bridget Kemmerer A Invenção das Asas Da Sue Monkitt Misery, Locke, Obsessão Do Stephen King Seguindo aqui embaixo Já estão aqui na letra K e M Nevernight A Sombra do Corvo O primeiro livro da série Do Jay Kristoff Aqui três livros Da A.S. King Por favor ignore Vera Dias Que é um dos meus favoritos Dela Reality Boy E Everybody Sees The Ants Todo mundo vê as formigas Aqui um livro que eu comprei Num sebo em Vancouver Que é Under The Greenwood Tree Do Thomas Hardy Ghost Star Watchmen Da Harper Lee Exo Da Fonda Lee A Wrinkle in Time Da Madeleine Lung A Wizard of Earthsea Em português ficou Feiticeiro de Terra Amar Da Ursula Le Guin Alguns livros do David Levitan Participando dele Dash and Lily's Book of Theirs Da Rachel Kohn E David Levitan Também dos dois Eu tenho Nick Nora Uma Noite de Amor e Música E eu amo este filme The Lovers Dictionary Só do David Levitan Fraude Legítima Da E. Lockhart 281 Dias para Recuperar Um Sorriso Da Vanessa S. Marini The Ice Dragon Do George R. R. Martin Cavaleiro dos Sete Reinos Também do George R. Martin E aqui os livros Das Crônicas de Jelly Folk Que vocês já conhecem A Guerra dos Tronos A Fúria dos Reis A Tormenta das Espadas Fechindo os Corvos E A Dança dos Dragões O Último dos Magos Da Lisa Maxwell As Brasas Do Sandor Marain A Revolução das Mulheres Da Mindy McGuinness Heartless Da Marissa Meyer A Ovelha Negra E outras fábulas Do Augusto Monterroso Suicidas Do Rafael Montes Jantar Secreto Também do Rafael Montes A Ilha dos Dissidentes Da Bárbara Moraes O primeiro livro Da trilogia Anômalos Dumpling Da Julie Murphy Everything I Never Told You Da Celeste Nem Sei lá como é que fala O nome dessa mulher, gente Doze Anos de Escravidão Do Solomon Norton Exorcismos Amores Uma Dose de Blues Do Eric Novello Ninguém Nasce Herói Também Do Eric Novello Antologia da Literatura Fantástica Do Adolfo Bioy Casares George Luis Borges E Silvia Ocampo After the End Recent Apocalypse De vários autores Tá aqui pelo nome Da Neri Aquaphor The Sand Castle Empire Da Kayla Olson White Is For Witching Da Ellen Oyemi Boy Snowbird Também da Ellen Oyemi Eragon Do Christopher Paulini Aconteceu Naquele Verão Doze Histórias de Amor De vários autores Tá aqui pelo nome Da editora Stephanie Perkins Fangirl Da Rainbow Row E Carry On Também da Rainbow Row Doctor Who Doze Doutores Doze Histórias De vários autores Fallen Kingdoms Da Morgan Rhodes Primeiro livro da série Os Heróis do Olimpo O Herói Perdido Do Rick Riordan O segundo livro da série Filho de Netuno Miss Peregrine's Home For Peculiar Children Do Ransom Rigs Hollow City O segundo livro da trilogia Miss Peregrines E Library of Souls O terceiro livro Também tem o Tales of the Peculiar Que são histórias De algumas das crianças Da série Hacking e Sonhos Proibidos Do Peter Rissat O Diário Secreto De Lizzie Bennet Do Bernie Sue E Kate Rorick Apenas Uma Garota Da Mary DeFrusso Aqui eu tenho o segundo E o terceiro livro Da trilogia do Vencedor O primeiro livro Tá emprestado A audição do Vencedor O segundo é O Crime do Vencedor E o terceiro O Beijo do Vencedor Seguida Coração de Aço Do Brandon Sanderson Lock In Do John Scalzi Sentimentos a Flor da Pele De vários autores nacionais Incluindo a Anna Schermach Que elas foram café Um Tom Mais Escuro de Magia Da V. Schwab E A Melodia Feroz Da Victoria Schwab Que são a mesma pessoa Mas tudo bem Super Sad True Love Story Do Gary Steiningart Sei lá como é que fala O nome desse homem Dois livros da Dan Silveira Lembra Aquela Vez E They Both Die At The End Amor Plus Size Da Larissa Sirianni E Princesa G-Power Da Mila Wander Tati Machado Janaína Rico E Larissa Sirianni Seguida aqui eu tenho Os meus livros Do Lemony Snicket Primeiro livro da série Só Perguntas Erradas Quem poderia ser Uma Hora dessas Quando Você A Viu Pela Última Vez Por Que Esta Noite Diferente Das Outras E Shouldn't You Be In School Que na real O terceiro livro Eu mostrei o quarto primeiro Tudo bem, acontece Também tem uma companion Que é File Under 13 Suspicious Incidents Lemony Snicket Autobiografia Não Autorizada Raiz Forte Que é um livro único E aqui a minha coleção De livros De desventuras em sérios Treze livros Eles não me fazem mostrar todos Tá gente, por favor Mas é O Mal Começo A Sala dos Répteis Lago das Sanguessugas Serraria Baixa Astral Inferno no Colégio Interno O Elevador Ersates A Cidade Sinistra dos Corvos O Hospital Hostil O Espetáculo Carnívoro O Escorregador de Gelo A Gruta Gorgônia O Penúltimo Perigo E o Fim Fera da Bree Spangler Dr. Jekyll and Mr. Hyde Do Robert Louis Stevenson Piquenique na Estrada Do Arkady e Boris Trugatsky Alguma coisinha Garota Online Da Zoe Sugg A Zoella No Youtube An Amber in the Ashes Da Saba Tahir The Poma and the Great Lady And Her Son Selected Stories Da Gore Tagari O Pitacilgo Da Dona Tarte A Lição de Anatomia Do Temível Doutor Luisson Do Enes Tavares A Alcova da Morte Do Enes Tavares Nichelen Vitter E Aze Kordenonce E essa edição minha Bem destruída De O Hobbit Do Tolkien Contos de Lugares Distantes Do Shontan Tem mais uma edição De edição de Anatomia Do Temível Doutor Luisson Que na real era Pra eu dar pra alguém Tem aqui a minha edição Da trilogia Do Senhor dos Anéis A Sociedade do Anel As Duas Torres E O Retorno do Rei Ana Karenina Do Tolstoi 20 Mil Legas Submarinas Do Júlio Verne Teen Angst Do Ned Vizini Be More Chill Também Do Ned Vizini Cama de Gato Do Kurt Vonnegut Até O Fim do Mundo Do Tommy Valash O Verão em que Tudo Mudou Da Gabriela Freitas Thaís Bandrovski E Vinícius Grossos Grossos Beautiful Ruins Do Jess Walter Meu Coração e Outros Buracos Negros Da Jasmine Varga Varga Não sei O Retrato de Dorian Gray Do Oscar Wilde Professor e o Louco Do Simon Winchester Que é a história de como Foi feito o primeiro dicionário A Oxford Charlotte Webb Da E.B. White As Perguntas Do Antônio Chercheneski Chercheneski Não sei Liza and Her Monsters Da Francesca Zapia Do Serpent King Do Jeff Zintner A Vida do Livreiro AJ Fikri Fikri? Da Gabrielle Zenvin E o livro que termina Todos os instantes Todo mundo A Mina que Abava Livros Do Marco Zussek Aqui na primeira prateleira Eu coloquei os livros De não ficção Tipo negócios E coisas relacionadas A Youtube O primeiro aqui é Jab 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 Right Hook Do Gary Vaynerchuk Trabalho 4 Horas por Semana Do Timothy Ferris O Poder do Hábito Do Charles Do Kig Do Não sei Grande Magia Vida Criativa Sem Medo Da Elizabeth Gilbert Que é meio que um livro técnico É o glossário De termos e verbéis utilizados no design gráfico E aí tem várias palavras aqui Que valem pra marketing Pra editoração A tradução literária Do Paulo Henrique Esbrito A Loja de Tudo Jeff Bezos e A Era da Amazon Do Brad Stone Youtube e a Revolução Digital Do Jan Burgers E Joshua Green A Eclosão do Twitter Do Nick Bilton Eu adoro esse livro Como Star Wars Conquistou o Universo Do Chris Taylor Criatividade SA Superando as Forças Invisíveis Que Ficam no Caminho Da Verdadeira Inspiração Do Eddie Catmull Sobre a Escrita Do Stephen King A Luz da Mente Feliz Da Jenny Lawson O Passarinho Me Contou Confissões de Uma Mente Criativa Do B Stone Um dos fundadores do Twitter Vlog Like a Boss Da Amy Schmittauer Invisible Influence Do Jonah Burger Hot House da Arta Survival And Survival of Art Of The America's Most Celebrated Publishing House Farah Strauss Injirou Do Boris Chaka É a história da editora Farah Strauss Injirou Girl Boss da Sofia Amoruso Tá Todo Mundo Mal Da Jute Jute O Ano Que Disse Sim Da Shonda Rhymes You Deserve a Drink Da Memory Heart Bad Feminist Ou Má Feminista Da Roxane Gay O Discurso Faça Boa Arte Do Neil Gaiman Farah Me In My Twenties Da Emma Koenig Dois livros do Orte Inclin Robi Como Artista E Show Your Work Que já foi lançado aqui no Brasil The Secret Love of Geek Girls Escrito por várias mulheres Incluindo a Margaret Atwood E o último nessa prateleira É Off Track Planets Travel's Guide For The Young, Sexy and Broke Em seguida eu tenho aqui As minhas biografias The Man Who Left Too Soon A biografia do Stig Larsson Pelo Barry Forshaw Biografia do Steve Jobs Do Walter Isaacson Não é biografia Mas é um livro de não ficção Do Neil Gaiman The View From The Cheap Seats Choose Your Own Autobiography Do Neil Patrick Harris J.R.R. Tolkien O Senhor da Fantasia Do Michael White Stephen King Coração Assombrado Da Lisa Rogak Rogak? Rogak? Sei lá Lobo de Wall Street Autobiografia do Jordan Belford Moran Tolland Da Caitlyn Moran A Casa do Céu Da Amanda Linhut Sarah Corbett A Estrada do Futuro Do Bill Gates Como Ser Mulher Também da Caitlyn Moran Pc Se Que Ele Está Morto Do Alexandre Matias Para Poder Viver Da Yomi Park Seriously I'm Kidding Da Ellen DeGeneres Eu Sou Malala Pela Malala Youfzai E Cristina Lim Not That Kind Of Girl Da Lina Dunham Alan Turing The Enigma How To Build A Girl Da Caitlyn Moran Brazilian Adventure Do Peter Fleming I Know Why The Caitlyn Bird Sings Da Maya Angelou E aqui no final meus livros Sobre a Jane Austen Searching For Jane Austen Da Emily Auerbach The Real Jane Austen A Life Of Small Things Da Paula Byrne Jane Austen Alive Da Claire Tomalin E Jane Austen's Letter Do Dreider Le Feu Sei lá como é que fala o nome desse homem Mas são todas as cartas encontradas Que a Jane Austen mandou Que foram mandadas pra ela Minha prantilera de Harry Potter Aqui eu tenho os livros originais Que eu li quando eu era criança Harry Potter é a Pedra Filosofal Harry Potter é a Câmara Secreta Harry Potter é o Prisioneiro de Azkaban Harry Potter é o Cálice de Fogo Harry Potter é a Ordem da Fênix Harry Potter é a Enigma do Príncipe E Harry Potter e as Relíquias da Morte Em seguida os contos de Bida ou Bardo E duas edições em inglês lindíssimas De Animais Fantásticos e Onde Habitam E Quadribol Através dos Tempos Tem aqui uma edição em inglês De Harry Potter e as Relíquias da Morte Porque eu gosto muito desse estilo da capa O roteiro de Animais Fantásticos e Onde Habitam Uma edição em inglês de Harry Potter Eu quero colecionar o que tem Esse castelo aqui do lado Só que não Que fica cortado pela metade Três edições de Harry Potter em francês Aqui Harry Potter é a Pedra Filosofal Harry Potter é a Câmara Secreta E Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban Aqui são dois cadernos que eu comprei Quando eu fui no parque do Harry Potter em Orlando E aqui é uma coleção da capa branca em inglês Paperback Só que é muito difícil de tirar Então me desculpem Aqui eu tenho minha prateleirazinha de Star Wars Que dei uma baixada Porque eu tirei alguns livros Que eu sabia que eu não ia ler Ou que não me interessavam E eu tinha aqui de qualquer jeito A trilogia original de Star Wars Sombras do Império do Steve Perry Throne do Timothy Zan Um Novo Amanhecer do John Jackson Miller Herdeiro do Jedi do Kevin Herney Tarkin do James Luceno Lordes do Sith do Paul S. Kemp Herdeiro do Império Primeiro livro da trilogia Tron Do Timothy Zan Eu tenho o terceiro livro da trilogia Tron Que é o último comando Eu não tenho o segundo Tem esses três livros maravilhosos de Star Wars Que são as histórias dos filmes originais Só que em inglês shakesperiano O primeiro barra quarto é Verily and You Hope O segundo é The Empire Strike of Back E o terceiro é The Jedi Doctor of Time Também tem os três livros Da Academia Jedi do Jeffrey Brown Eu amo esses livros do Jeffrey Brown O primeiro é Academia Jedi O segundo é O Retorno do Padawan E o terceiro The Phantom Bully É acho que é o Bully Fantasma Também tem os três livrinhos presentes Maravilhosos pra crianças E para adultos também Darth Vader and Friends Darth Vader e Amigos A Princesinha de Vader E Boa Noite Darth Vader E a última prateleira aqui Sem contar os quadrinhos É a minha prateleira de livros da Darkseid Eu tenho O Povo contra O.J. Simpson Do Jeffrey Toobin The Kiss of Deception Primeiro livro das Crônicas de Amor e Ódio Da Mary Pearson The Heart of Betrayal Segundo livro E eu não tenho o terceiro ainda Os Senhores dos Dinossauros Do Victor Milan Milan Bom Dia Verônica Da Andrea Killmore O Menino que Desenhava Monstros Do Keith Donahue A Noiva Fantasma Da Young's Show Ultracardem Do Cesar Bravo Batman Arkham Knight A novelização do jogo Do Marv Wolfman É, bave só tudo Minha Vida Fora dos Trilhos Da Claire Vanderpool Eu também tenho Em Algum Lugar das Estrelas dela Mas tá emprestada A Guerra que Salvou a Minha Vida Da Kimberly Brubaker Bradley Maravilhoso Só Os Animais Salvam Da Sarah Dwyndove Demonologista Do Andrew Piper Confissões do Crematório Da Caitlin Doughty A Menina Submessa Da Caitlin Kerman O Circo Mecânico Tressolte Da Genevieve Valentine O Último Adeus Da Cynthia Hand Gerard Me Escrava Da Romy Erling E Echos Da Pam Munhoz Ryan Gente, como demorou Pra gravar isso Meu Deus Vocês podem até ver Que a luz até muda Durante o vídeo Porque demorou demais Mas eu espero que vocês tenham gostado E vou ter uma enquete aqui em cima Se vocês gostam desse tipo de vídeo Com que frequência vocês querem ver A bookshelf tour aqui do canal Que do lado tem mais um vídeo Que acho que vocês podem gostar Obrigado por assistir É a mais de vocês amanhã Tchau